Parou a ouvir aqui de sampa, aqui já tá tudo doidona Parou a ouvir aqui de sampa, aqui já tá tudo doidona Fica de quatro com a mão no chão, fica de quatro com a mão no chão Fica de quatro pro Yuri Martins Toma Fica de quatro com a mão no chão Fica de quatro com a mão no chão Toma 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 É o Rick TDA e porra, tá maluco? O cara é o rei do Youtube, só nela Toma Parou a ouvir aqui de sampa, aqui já tá tudo doidona Parou a ouvir aqui de sampa, aqui já tá tudo doidona Fica de quatro com a mão no chão Fica de quatro com a mão no chão Fica de quatro pro Yuri Martins Toma 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 Fica de quatro com a mão no chão Toma 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 Toma